Olha, a primeira coisa que me preocupa é que juízes e membros de cortes judiciais comecem a visitar países ou participem desses confrescotes. Não é função deles. Eles não têm representação política, eles não têm representação diplomática, não é função deles isso. E eu já venho denunciando isso e alertando, e mais do que tudo, me assustando com os eventos que o tal do Dória promove de vez em quando em Lisboa, Nova Iorque, essas bocas livres, que é surpreendente que eles aceitem. Porque isso significa o quê? Porque cooptação, alguém que vai para um evento desse tem que se considerar impedido de julgar. Ele perdeu a questão essencial do julgador. Se a Conib está provendo isso, é porque existe espaço. E isso me preocupa. Por judiciário que se deixa levar por lobby, e a gente sabe que hoje, infelizmente, é isso, tristemente é isso, perdeu a função de judiciário. Então, essa é a primeira questão. A segunda questão, esses caras deveriam ser denunciados por corrupção. Por quê? O que eles estão fazendo é um ato de corrupção. Eles estão prometendo algumas passagens, sei lá o quê, tudo pago, para ir visitar um lado do quê? Do que eles vão julgar no futuro? Mas aquilo, o que o Brasil tem a ver? O que a corte brasileira, o que os juízes brasileiros têm a ver? É para julgar quem falar contra a posição sionista. Por trás disso, o que é que eles estão querendo? Eles estão querendo censurar as vozes que não apoiarem o extermínio. Por quê? Porque eles perderam. E aí é que está a questão chave. Você tem um ponto que o sionismo perdeu hoje foi a opinião pública. As manifestações que a gente continua vendo na Europa, nos países do leste europeu, nos países árabes e mesmo em alguns outros países. E essa ação, agora com adesão aos países que já aderiram à ação da África do Sul, prova de que ninguém mais acredita no ponto do vigário do sionismo. O que eles estão fazendo já foi o suficiente para as pessoas de bom senso do planeta saber de que lado tem que ficar. a covardia, a desproporção de força. Olha, eu chamaria isso a crueldade. A crueldade. Essa coisa que só o ser humano, dos animais, do mundo animal, o ser humano é o único que conseguiu produzir crueldade. Muito bom, Pizzolato. Muito bom. Eu diria o seguinte. Primeiro, o Conselho Nacional de Justiça deveria vir rápido se manifestar e comunicar a todos, a todas as cortes, dizendo que não autoriza, desaprova qualquer visita, qualquer convite e não vai licenciar ninguém para fazer essas viagens. A segunda coisa... O CNJ pode fazer isso com o Supremo? Claro que pode. Porque o presidente do Supremo é o presidente do CNJ. A segunda coisa, deveria chamar os representantes do Cunid para pedir uma explicação. O que é que eles estão querendo com isso? Que ingerência eles estão querendo nas cortes? Porque, se não, meu amigo, se a gente começar a ter ministros do STF, desembargadores, ministros do SJ, sei lá o quê, que acabam tomando posição em troca de uma viagem de primeira classe, de hotel, de requinte, e demonstrar apenas um lado, nós vamos ter que legalizar. ou a festa da cueca. Vamos ao Rio Ora, vamos ao Rio ! Obrigado.